E se o pecado é uma confeção É forte, é forte, é forte Se o pecado é um pecado é uma confeção É forte, é forte, é forte Oh, aleluia, e é forte É forte, é forte Doce a pied, é forte Oso é forte, é forte E, dengan meu cmad Ah Oso é forte, é forte Um expo não é para o seu ex-soia. É para o seu ex-so, é para o seu ex-so. Simples, simulés, é para o seu ex-so. É para o seu ex-so. Oh, aleluia. É para o seu ex-so. É para o seu ex-so. As famílias exigem Minha voz Minha voz As famílias exigem Sim e o fregues Sim e o fregues Façam a quem ou quem? A quem ou quem? O que é que está a sonhar? Confessou, confessou Chus ka, su sa área Cabrali ivot,켜zi Minha voz Minha voz Hino ya Abriu mau confesso Finha Win se îñe Minha voz взgale Sol comに faites Mas faça mexe, apercei a atitude, duma e fecha mexe, se vai apuntar a água, e da pele dança, A paixão acelerada, tinta e rafa, tinta e rafa, tinta e rafa, sem saber a cabra e tinta e rafa, como que é essa? A reço de chuva, Isso é gratuito, não sou meu lado, eu apenas gostei, não sou uma espé subsidiais porque Música É bom, é bom, é bom, é bom... Chantez, priez, dormez, dormez, dormez... Não me dante, em beijão, rádio, meus filhos, chão de garção! Isso, bom, eu vou, chantez, revou, flui... Revou, flui, revou, flui... Não há bom, não há mal, esprit... Se, você, você, eu vou, chantez, revou, flui... Minhaushin Et now és Marros Minhaushin Et now és Marros Minhaushin Et now és Marros E a três anos, a manifestação do mundo Chante e criei no meu pé Est-ce que o meu meu namo é essa, sou eu? Que o meu amor O meu meu namo é esse chão de garçom Chante e recorrer no meu pé No meu namo é esse O meu namo é esse Ele não vai, nas mentionedas, mas não Roma. . Ele estava ou com Amém. 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 Podê o dia esse show? C'est plantão que faz vamos geste esse SIA! Podê o dia esse Marie, vai no Marie! Amassez-me no papo! Vai lá! Amassez-me no papo! Vai lá! Sui! Como é que está aqui, né? Como é que está aqui, né?